Música Paula Marcelo não tem descanso desde o passado mês de julho de 2016 quando Camilo de Oliveira perdeu a vida. Paula Marcelo marcou presença na X-Gala dos Troféus de Televisão, que decorreu no Cinema São Jorge, em Lisboa. A vida da atriz tem sido muito conturbada desde julho de 2016, quando o marido, Camilo de Oliveira perdeu a vida aos 91 anos. Certo é que, dois anos após a morte de Camilo, Paula Marcelo continua a luta na barra do tribunal pela herança do ex-ator. Paula vai mais longe e chega mesmo a assumir que ainda não recebeu qualquer valor por parte das entidades competentes. Depois de muito batalhar, o processo passou agora para um tribunal cível, conforme a própria confirma. Abre aspas, passou de um tribunal cível para o tribunal administrativo ou ao contrário. Sei que não estava no tribunal, C-E-R-T-O, fecha aspas, confessa. A atriz admite não desistir do processo e quer levar o seu direito avante, mas confessa que qualquer decisão será bem aceite. Abre aspas, não é uma questão de desistir, é uma questão de direito. Se for reconhecida tudo bem, se não for reconhecida, T-A-M-D é agudo, M, fecha aspas, termina. Abre aspas. Legenda por Sônia Ruberti